Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá aí meu câmera-tel? Opa, beleza meus amigos? Primeiramente vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia. Agradecer a nossa mentora Maria. E agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação nesse local. Aqui era uma casa e um bar, tá? E a gente foi convidado para fazer aqui uma investigação, né? O rapaz que convidou a gente. Ele está mais lá em cima. O pessoal está fazendo colheita. Ele falou um pouco baixo, mas ele está falando bem alto, né amor? Estão fazendo colheita. É, estão fazendo colheita aí. E ele estava falando para mim assim que a tragédia que houve aqui é que aqui era uma casa e um bar e teve uma briga entre os amigos aí, né? Que bebiam e eles estavam bêbados, né? Começaram a discutir por causa de bebida, por causa de política e acabou que um tirou a vida do outro. Diz que eles discutiram aqui. Aí o dono aqui pediu para eles ficarem quietos e tal, parar com isso, né? Para não ter briga. Diz que um pegou e foi embora. Só que ele foi embora e buscou uma arma e tirou, veio, entrou de uma vez aqui dentro, tirou a vida do rapaz e foi embora, né? E descolou o caó aqui e ficou assombrado. E eles falam que é este homem, né? A gente não sabe porque muitas das vezes a pessoa pensa que é um espírito e é outro espírito. Às vezes que morou aqui antigamente, né? E faleceu aqui. Foi o que eu disse para o rapaz. Mas nós vamos passar o K2. Dando presença, a gente faz o Espiritbox para ajudar o espírito que está aqui, tá bom? E se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser ir fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobnatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. E a gente agradece todo o coração. E agradecendo também a vocês que vão no UFC, gente. Eu vou fazer aventura UFC. O canal de divulgação desse meu canal oficial. Onde eu reposto meus vídeos lá e vocês vão lá e dão a maior força para mim. E eu agradeço todo o meu coração. Liguei o K2. E a gente vai passar o K2. Vamos começar logo aqui que a gente está aqui? Vamos passar o K2 aqui. Gente, aqui era a casa. Depois eu vou mostrar para vocês ali onde é o barco, né? Era uma casinha assim. Porque na verdade era um barzinho mesmo só de bebida. De vender bebida, né? Eu acho que o dono da casa sobrevivia aqui desse barzinho. Vendia bebida, né? E aqui era o barzinho. Aqui o balcão, tá? E aqui era o barzinho. Onde tinha mesa, tinha um pia aqui, onde eles falavam, né, amor? Coisa. E aqui era o barzinho. Era pequenininho. E o senhor disse que morava aqui, né? E aconteceu tudo isso. Deu presença. E a gente vai pegar o aparelho e já fazer um spirit box aí para vocês, tá bom? E oferecer ajuda para esse espírito, não é mesmo? Pegar o aparelho, amor? Então, vamos pegar. Meus amigos, eu fui ali conversar com o rapaz do trator, né? Porque ele estava conversando um pouco alto. Eu falei para ele, assim, que com toda a educação, é claro. Que isso não atrapalhava aqui o spirit box. E ele foi muito educado com a gente, né? Agradeci ele. Para ele falar um pouco mais baixo. Mas não é porque a gente... É que aí a gente quer prestar atenção no spirit box. E às vezes outra voz atrapalha, né? E ele entendeu. Ainda bem, né? Muito educado ele. Meus amigos, vamos iniciar agora o spirit box. É com toda licença, com todo respeito que estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2. Quer ajuda? Você pode me dizer o seu nome? Espera aqui. Não, eu estou só perguntando o seu nome. Para me fazer umas perguntas para você. Eu estou aqui para te ajudar. Você pode me falar o seu nome? Não, ele não quer falar o nome, irmão. Estou achando estranho isso. Na minha passada doido, ele está no celular. Eu quero te ajudar. Está aí eu e o Theo, nossa mentora. Maria, nosso anjo. Para te ajudar. E eu vim aqui te oferecer ajuda. Não quero? Não quero. É, aqui funcionava um bar, não era? Sim. Gostaria de saber se você foi o rapaz, né? Que não abrive aí, perdeu a vida aqui. E eles falam que você aparece aqui, que você assombra o local. Mas na verdade não é assombrar, você quer ajuda. Não quero. Então, por que você aparece aqui? Você pode responder para nós o porquê que você aparece aqui? É você que aparece aqui? Não quis dizer o nome, não quer. Eu? Então? E eles? Ele falou eu e eles. Tem mais espírito aqui? Não. Você pode falar para nós? Tem mais espírito aqui? Boa. Nossa, que susto. O que? O corpo, o cadáver. Aqui. O espírito dele, ó. Você consegue ver aí? Eu tô vendo o cadáver dele aqui, ó. Sem vida. E o espírito dele com o... Com várias coisas ruins em volta. Será que é isso que faz barulho? É. Quer ficar olhando isso? Ó. É você que está aqui? Eu me deparei com um cadáver aqui do meu lado. É você? É. Por que você apareceu? Você. Você. Vê. Vê. Eles. Eu vi eles. Estavam em volta do seu corpo aqui no chão. É você? E um... Umas coisas ruins em volta de você. Muitos espíritos... Ai. Ruins, né? Não vou falar de que maneira. É você que... Que não quer ir ou você não tem como ir? Vou ficar. Ele vai ficar... Com eles. Ele disse vou ficar com eles. Por que você... Prefere ficar aqui com eles? Eu sei que você está sofrendo. Mereço? Foi o que eu entendi. Espero que não tenha gente ter nada. É mereço o que você falou? Você merece ficar com eles? Pode confirmar pra nós? Sim. Você fez... O que você fez em vida? Pra poder ficar aí? Você tiraram a sua vida ali? E você ainda... Quer ficar aqui? Vale. Sai. Você quer realmente que a gente saia? Você podia pelo menos dizer o nome pra gente falar? O seu nome? É. Só o seu nome. Eu não estou aqui pra te afrontar. Eu não estou aqui. Eu só queria saber o seu nome. Você não vai me responder? Eu não quero responder, amor. Por favor. Meu Deus. Eu só perco pra sair, amor. É? Você pediu... É. Eu não quero nem responder, não. É, você viu? Ele pediu pra sair. A gente está aqui pra te ajudar. E... Esses que estão aí ao redor seu, pode ser que estejam te manipulando. Mas a gente está aqui com o nosso anjo, a nossa mentora. Se você se arrepender de tudo que você fez, eu não sei o que você fez, você não quer falar. A gente pode te ajudar. Aí pra um outro caminho. Pra tratamento. Vai. 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 Embora. Não entendo. Então, não tem jeito, né? A gente está tentando aí, mas a gente não está conseguindo mais. Sim. Ajudar a gente, o espírito, né? E... Rose. Mentora, minha mãe. É. Filha. Vai. Pra gente ir embora? Sim. Sim. Vamos embora. Eu tenho certeza que é o anjo que já orientou. E se ela está pedindo pra sair, né? É. Minha mãe pra gente sair. Sim. Sim. O anjo, meu. O anjo. Que está pedindo pra gente sair. A gente agradece. Todo o coração, né? A gente queria ajudar. E a gente está saindo, tá bom? Só temos que agradecer. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não esquecendo que eu amo vocês. Estou saindo daqui porque não quero ajuda, tá gente? Mas com o coração assim, partindo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida. Deus abençoe a vida.